Dia 4 de junho, a Quinta da Boa Vista recebeu um público de mais de 200 mil pessoas. Foi uma festa de louvor inesquecível, com seis horas de duração. O que você vai assistir agora é apenas um compacto dos melhores momentos que para sempre estarão marcados em nossas mentes e em nossos corações. El Shaddai 93FM e MK Publicita Home Video, orgulhosamente apresentam Canta Rio 94, o maior evento gospel já realizado no Rio de Janeiro. Glórias a Deus por este dia maravilhoso. Amém! Glórias a Deus pelos nossos cantores e músicos que estão conosco hoje aqui. Amém! Glórias a Deus pelos todos os ouvintes da Rádio El Shaddai. Amém! Glórias a Deus porque podemos estar hoje nesta tarde louvando e glorificando o nome do Senhor. Todas as denominações unidas, tendo como denominador comum Jesus Cristo! Agora! Comigo! Um, dois, três, já, vai! Parabéns pra você Nesta data Querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Agora com vocês O Sondado ao DTC É isso aí galera Nossa festa chegou São dois anos de saudade E num instante passou Mas tocou no coração Em Jesus Cristo meu irmão Na festa del Shaddai o parabéns é pra vocês Com a gente todo dia ao som da 93 Todo dia com vocês É Ao som da 93 Todo dia com vocês É Ao som da 93 93FM É o Shaddai O meu Deus É o Deus do impossível É o Senhor Jeová Jireu O grande É o Shaddai Que abriu o mar vermelho E ao seu povo fez passar Que da rocha água limpa fez brotar O meu Deus é o Deus do impossível Que liberta encarcerados das prisões Faz da estéreo, mãe de filhos, restaura a alma dos afligos E dilata o amor dos corações Que da vista aos cegos e aos surdos vais ouvir Faz a tempestade se acalmar Andou por sobre o mar e aos surdos fez falar Paralíticos e coxos fez andar Que da vista aos cegos e aos surdos vais ouvir Faz a tempestade se acalmar Andou por sobre o mar e aos mudos fez falar Paralíticos e coxos fez andar O meu Deus é o Deus do impossível É o mesmo hoje, hoje sempre há de ser O nosso Deus é o Deus do impossível E fará o impossível pra você E fará o impossível Por você Ó Espírito Santo de Deus Faça o impossível em cada uma dessas vidas Amém Aleluia 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 ao teu nome, ó Senhor Aleluia Aleluia Mais alto Aleluia ao teu nome, ó Senhor Aleluia 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 ao teu nome, ó Senhor 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 Eu estou aqui no mundo de passagem E você aí o que a espera? Se no céu há uma morada preparada Para os salvos e remidos do Senhor Vocês! Aleluia! Mais alto! Aleluia! Aleluia ao Teu nome, ó Senhor Aleluia! Aleluia! Aleluia ao Teu nome, ó Senhor Bem-aventurado aquele que crê Que em breve Jesus Cristo vai voltar E com Ele para o céu só vai subir Quem a sua vida Ele entrega Eu estou aqui no mundo de passagem E você aí o que a espera? Se no céu há uma morada preparada Para os salvos e remidos do Senhor Quantos crêem? Aleluia! Cante bem forte! Aleluia! Você lá atrás! Aleluia ao Teu nome, ó Senhor Aleluia! 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 Aleluia, ao teu nome, ó Senhor, aleluia, ao teu nome, ó Senhor, aleluia. Aleluia, ao teu nome, ó Senhor, aleluia, ao teu nome, ó Senhor, aleluia. Aleluia, ao teu nome, ó Senhor, aleluia, ao teu nome, ó Senhor, aleluia. Aleluia, ao teu nome, ó Senhor, aleluia, ao teu nome, ó Senhor, aleluia. Tua vida Pois essa dor No teu coração Está ficando o tempo Está chegando O dia do leão Ele é o leão Da tribo de Judá Ele é o leão Da tribo de Judá Ele é o leão Da tribo de Judá Jesus tomou Nas cadeias de tudo Ele é o leão Ele é o leão Da tribo de Judá Ele é o leão Jesus tomou A dor e o leão Da tribo de Judá Mas pela tribo de Judá Ele é o leão Da tribo de Judá Ele é o leão Da tribo de Judá Ele é a voz, chata, a nossa vitória Na nossa cor de ventos de prosperidade Na torre tem luz e quebra A esperança de Deus Leão de Judá 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 Prepara a tua vida Conserta agora o teu coração Está vivendo o tempo Está chegando o dia do Leão 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 Oh, 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 why That's same ire What's really mean You wanna do what I do Oh, oh, why Can't not name my time Oh, oh, oh Syn하시는 tiempo, series Bogan e salmon, limita Bogan e salmon, limita And Bueno volunteers Més enclosed Váinte Vamos lá. 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 Se, Vamos lá. 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 Vamos vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Foi há muito tempo atrás Não me esquecerei jamais Quando alguém me ajudou Me deu a mão Me deu novo caminho pra seguir Me deu uma nova vida pra viver Deu novo pão pra comer Deu uma nova água pra beber Foi assim que Ele me encontrou Foi assim Foi assim que Ele me ajudou Jesus Jesus Um toque de amor Um toque de amor Um toque de amor Um toque de amor Vida Jesus Cristo é a vida Vamos lá, quero ouvir vocês, só isso Vida Jesus Cristo é a vida Mais uma vez Vamos lá Vida Jesus Cristo é a vida Vida Jesus Cristo é a vida Andava numa estrada esquerda ou direita Eu andava muito doido De cabeça feita Quando de repente uma luz brilhou Jesus Cristo é a vida Jesus Cristo é a vida Jesus Cristo é a vida A vida São exatamente seis horas e vinte e nove minutos Neste exato momento Milhares de pessoas estão morrendo sem Deus e sem salvação Mas agora nós vamos sacudir os quatro cantos deste lugar E nós vamos declarar que Jesus Cristo é a vida Eu quero ouvir vocês Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vocês Jesus Vamos lá Pode tirar mais um lado Jesus Jesus Vida Vida Jesus Jesus Vida 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 Jesus Jesus Agora sim Jesus Jesus Vida Vida Jesus 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 Jesus, 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 Jesus Valeu, obrigado! É o Xandai! Nós temos uma coisa para dizer para vocês, nós amamos vocês, Jesus ama vocês, Jesus te ama! Essa música é uma homenagem a todos que dão a vida por Jesus Cristo, Minha vida aqui era muito louca, louca! Só pode correr atrás de avião, minha vida! Mas eu se sento no meu deserto, no meu deserto! E no meu coração... Com chuva! E no meu coração... É possível viver sem desejo? Não é não! É possível viver sem desejo? 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 E aí E aí Olha a brecha, meu irmão Se você não se ligar O bicho vai te pegar Olha a brecha, meu irmão Se você não se ligar O bicho vai te pegar Tem gente inconsequente Fala muito sem pensar Tanto mole, frio e nem pio E na brecha quer entrar O irmãozinho mete o malho Na igreja e no trabalho Reclamando que horror Por ele nada tem valor Olha a brecha, meu irmão Se você não se ligar O bicho vai te pegar Olha a brecha, meu irmão Se você não se ligar O bicho vai te pegar Tem gente que vacila Todo o tempo sem parar Tanto mole pro inimigo Que na brecha quer andar O maninho sai da igreja Só pensando em agitar Na sua vida se bandeja Não pro danado arrebentar Olha a brecha, meu irmão Se você não se ligar O bicho vai te pegar Vamos lá, cantão! Olha a brecha, meu irmão Se você não se ligar O bicho vai te pegar Todo o ignora Mas ele está por aí E aguarda Ansioso O momento de agir Pois vem pra matar E destrua Fazendo você cair Olha a brecha, meu irmão Se você não se ligar O bicho vai te pegar Olha a brecha Meu irmão Se você não se ligar O bicho vai te pegar Tem gente que é teimosa E não quer te consertar Vive uma vida enganosa No pecado quer andar Mas não sabe que inimigo Está a fim de eternizar E no fim desse caminho Vai a morte encontrar Olha a brecha, meu irmão Se você não se ligar O bicho vai te pegar Olha a brecha, meu irmão Se você não se ligar O bicho vai te pegar Irmãozinho, dá um tempo Pura o seu comportamento Vai ser longa caminhada E não vai levar a nada Olha a brecha, meu irmão Se você não se ligar O bicho vai te pegar Canta pro teu irmão Olha a brecha, meu irmão Se você não se ligar O bicho vai te pegar Olha a brecha, meu irmão Se você não se ligar Se você não se ligar O bicho vai te pegar Olha a brecha, meu irmão Se você não se ligar O bicho vai te pegar Esse é o sábado quente Vamos lá Se inscreva no canal 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 Já caem muros Separam povos Inventam seitas Sinto o mundo inteiro cego para Deus Oh, 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 oh Nada vai ser mais forte A ponto de me confundir Nesta certeza que me invade o coração Tenho de Deus Sem Deus jamais o mundo inteiro De Deus que Deus é um filho De Deus que Deus é um filho pra me resgatar Tenho de Deus que me invade o coração Tenho de Deus que Deus é um filho pra me resgatar Tenho de Deus e sou feliz Oh, 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 oh Nada vai ser mais forte a ponto de me confundir Nesta certeza que me invade o coração E esta certeza que me invade o coração Ele tem o Deus que Deus é um filho pra me resgatar Eu tenho isso e sou do amor Que vem de ti, Senhor Eu vou falar do amor Que vem de ti, Senhor Quantas vezes eu quis falar Deixe amor que me queima pro outro Mas o mundo não quis nem ouvir Parecia até perda de tempo Eu não vi O tempo vem só fora Um bom guerra parou para o fim Vi que ainda há uma chance Para quem há que se seguir Quero falar do amor Que vem de ti, Senhor Quero falar do amor Que vem de ti, Senhor Vamos lá Quantas vezes eu quis falar Deixe amor que me queima pro outro Mas o mundo não quis nem ouvir Parecia até perda de tempo Tem tudo, tem só hora Não há alguém para o parafim E tem ainda uma chance Para quem há que se seguir Quero falar do amor Que vem de ti, Senhor Quero falar do amor Que vem de ti, Senhor Quero falar do amor Que vem de ti, Senhor Quero falar do amor Que vem de ti, Senhor Assim, Senhor Vamos lá, gente Louvando ao Senhor Jesus Sinto uma força imensa dentro da Quero ouvir O meu corpo é contagiado Por uma brasa Brasa viva que vem do altar E vem pra queimar Toda a impureza que em meu corpo está Quando sinto esta brasa viva dentro do peito Sinto o meu coração queimar por inteiro Não há mal que consiga conter esta força e luz Essa força que a luz vem do alto e se chama Jesus, quero ouvir Jesus Brasa Vamos Brasa, quero ouvir Jesus 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 Quero ouvir Jesus Vamos lá, assim, ó O que é que a luz dá para o ventre da grasa que adece? Não gosta do crente nem pode gostar, nem pode gostar, hein? Nada mais que usar estiladas para nos derrotar Neste momento a luz vem trazendo o bem Cortando o laço e quebrando a lança também Quero ouvir! Para obtermos poder, temos que clicar Por quem? Pelo Senhor da Terra E o seu nome é? E o seu nome é? Venham! Desforce com a liberdade, princípio da paz Ele é a hora de guerra Ele é a hora de guerra É amoroso e em nosso meio está Ele é a hora de guerra Ele é a hora de guerra É amoroso e em nosso meio está Jesus Força Ele é a vida Para obtermos poder, princípio da paz Ele é a hora de guerra 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 Jesus Quero ouvir você! Jesus Jesus Ele é Ele é Leão de cap Não! É amoroso e em nosso meio está Jesus! Ele é каждou da helt celular Um minuto Um minuto Um minuto Um minuto Um minuto Um minuto Tem muita gente que não percebe o quanto Deus tem a nos dar Não acreditam em suas preces e estão sempre prontos a falhar Porque você não tenta se ver da maneira que o Deus quer Tenha coragem de dar na vida e tudo, tudo o que você tiver Quero ouvir vocês! Passa o teste Ele vai dar tudo novo pra você Mais uma vez! Passa o teste Ele vai dar tudo novo pra você Ele vai dar tudo novo pra você Mais uma vez que o reino de Jesus Cristo Não é somente pra você Compartilhando de sua vida Você logo vai saber Comigo agora! Passa o teste Ele vai dar tudo novo pra você Passa o teste Ele vai dar tudo novo Esqueça do mal Enquanto o menos perceber Ele vai dar tudo novo pra você Tudo novo pra você Tem muita gente que não percebe o quanto Deus tem a nos dar Não acreditam em suas preces e estão sempre prontos a falhar Por que você não tenta se ver da maneira que Deus quer? Tenha coragem de dar na vida e tudo, tudo o que você tiver Comigo Passa o teste Passa o teste agora Passa o teste agora Passa o teste Passa o teste Passa o teste agora Passa o teste agora Uh! 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 Faça um teste, largue o mundo agora Ele vai dar tudo no amor só pra você Faça um teste, largue o mundo agora Ele vai dar tudo no amor só pra você Vamos lá, gente! Canta comigo! Vamos lá! Faça um teste, largue o mundo agora Ele vai dar tudo no amor só pra você Faça um teste, largue o mundo agora Ele vai dar tudo no amor só pra você Faça um teste, largue o mundo agora E aqui agora Tem que dar tudo no amor só pra você Faça um teste, largue o mundo agora Faça um teste, largue o mundo agora Largue agora Vem cá fazer um teste, largue o mundo agora Ele vai dar tudo no amor só pra você É só um teste, largue o mundo agora Vem cá fazer um teste, ela vai dar tudo no amor só pra você Tem muita gente que não percebe Quanto Deus tem a nos dar Não vai acreditar em suas preces E estão sempre, sempre, sempre prontos a falhar Porque você, você, você não tenta ser Da maneira que Deus quer Tenha coragem de dar-lhe a vida E tudo, 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 tudo que você tiver Faça um teste E marque o mundo Agora ele vai dar tudo novo Pra você, pra você, pra você Faça um teste, faça sim E marque o mundo Agora ele vai dar tudo novo Pra você Esqueça-do E quando menos Perceber Ele vai dar tudo novo Pra você, pra você, pra você, pra você Tudo novo Tudo, tudo novo Cristo vai dar tudo novo pra você 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 Tudo, 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 tudo Pra voar Voar Você A A Abertura 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 Quando eu te conheci Não podia imaginar Que o meu coração Eu iria Te entregar Te confesso Medo eu senti Mas a cada dia Eu descobri O prazer De estar Contigo Sabe O mundo fica Mais bonito Bem forte agora Eu quero ouvir Você Brilho de esplendor Brilho de esplendor Que a cada dia Tu viver Tu és amor És a melodia Na minha Pensar És meu universo Meu universo De que? De emoção No trompete Fábio Santo Quero ouvir Bem bonito Agora Quando eu te conheci Quando eu te conheci Canta agora pro seu namorado Com a sua esposa Não podia imaginar Que o meu coração Eu iria Te entregar Te confesso Medo Medo eu senti Mas a cada dia Eu descobri O prazer De estar Contigo Sabe O mundo fica Mais bonito Mais bonito Bem bonito Agora Você é a estrela E o mundo te esplendor Que a cada dia Tu viver Tu és amor És a melodia Que já Minha canção És Meu universo Meu universo Meu universo De emoção Meu universo Meu universo De emoção Doe O universo Se você não está do lado do bem, você só pode estar do outro lado do lado do mar. Se você não está do lado do bem, você só pode estar do outro lado do mal. A vida oferece muitas coisas, mas é sempre bem difícil escolher. O complicado é perceber na hora, qual o caminho certo a percorrer. Hoje tudo é permitido, tudo é chato, tudo é bom. É o que dizem que a avalia é proibido, todos querem ter razão. Preciso te dizer uma verdade, a avaliação pode enganar. O que parece feio é que é bonito, bonito não tem nada pra moçar. Só existem dois caminhos, um é certo o outro. Um é falta para virar, outro traz a predição. Anda logo faz a escolha certa, vem pro lado onde Deus quer ver você. Só nesse caminho que só traz o mar, vem pra perto de Jesus para poder viver. Se você não está do lado do bem, você só pode estar do outro lado do lado do mal. Se você não está do lado do bem, você só pode estar do outro lado do mal. Se você não está do lado do bem, você só pode estar do outro lado do mal. Se você não está do lado do mal, você só pode estar do outro lado do mal. Vem pro lado do bem! O nosso general é valente O nosso general é valente O nosso general é valente A nossa valente Com ele Entraremos No forte do inimigo E livraremos O santo de luz De luz O santo de luz O santo de luz O santo de luz Eu sei o excesso que me deu por nós Então não devemos nos intimidar E nos arredondar Embaixar nossas armas espirituais E trevam para destruir Os dados de Satanás Nossa guerra não é contra a água nem ao mundo Nem contra a carne ou sangue Mas contra o diabo e todos os santos Que operam nas regiões celestiais O nosso general é valente E troca o rei do cidadão Com ele entraremos, eu posso ele E levaremos os cativos de mar Com ele entraremos, eu posso ele E levaremos os cativos de mar E levaremos os cativos de mar Quero ouvir vocês com a gente As palmas conosco Pode ser mais forte Vamos repetir Oh, oh, oh Sou Jesus e sou vencedor Oh, oh, oh Com Jesus e sou vencedor Pode ser mais forte Oh, oh, oh Bonito Oh, oh, oh Mais uma vez Oh, oh, oh Com Jesus e sou vencedor Este é o tempo de guerra Estamos em tempo de guerra Terra que destruiu nosso general Terra que destruiu nosso general Vencer o exército que limpeu o futebol Este é o tempo de guerra Estamos em tempo de guerra Terra que destruiu nosso general Terra que destruiu nosso general Vencer o exército que limpeu o futebol Então não devemos nos intimidar Nem duvidar a meia frontal Embaixar nossas armas espirituais Servem para destruir os lados de Satanás Nossa guerra não é contra homem ou bom Nem contra carne ou sangue Mas conta o diabo e todos os seus olhos Que operam nas regiões deliciais Conta na porta Terra que destruiu nosso general Vencer o exército que limpeu o futebol E o exército que limpeu o futebol O exército que limpeu o futebol Amém. Me surta, olha. Não existe nada melhor Do que estar diante de Deus Pode se avalar Temos por Ti Sempre por Ti Tudo foi criado por Ti Nós também Nós também Demos pra meu amor Que nem o direito de exaltar Pois é de eu a mim É de eu a mim Como é estar de ser fio Só por mim Tudo foi criado por Ti Nada pode separar Do teu amor Jesus Só por mim Só por mim Só por mim Eu não sei Que nem o que eu não conheço Mas eu sei que você vai ser fio Eu não sei que você vai ser fio Não sei que você vai ser fio Não sei que você vai ser fio Amém. 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 E a minha boa, minha presença, minha vibração, pode ser o amor de Jesus. O meu amor é Jesus. Fora a vida, me pervindo, só como isso, meu filho. Nada mais levar do teu amor De amor Nada mais levar do teu amor Nada mais levar do teu amor Nada mais levar do teu amor Amém